Azul, tu é incrível! Tua aula valeu mais de dois anos na minha vida. Parabéns! Azul, eu te agradeço pela aula, eu agradeço pelos ensinamentos que você passou pra gente e pela verdade que você conseguiu passar pra gente na aula. Volta, por favor! Azul, parabéns pelo trabalho. Tudo que você ensinou pra gente vai servir pro resto da vida e pra gente que é jovem, aí vai valer muito a pena. Obrigada e volta sempre, por favor! Azul, é nóis doido! Tu não sabe doido que é nóis? Então, é o seguinte, sua aula é incrível, o que eu tô sentindo aqui dentro do meu coração é mais incrível ainda porque eu com certeza adquiri muita experiência pra minha vida e... Chega que que é nóis! Chega, chega! Chega! De novo, de novo! Assim! Azul, parabéns! Sua aula é ótima, maravilhosa! Espero que volte mais vezes, adquiri muita experiência tanto profissional quanto pessoal e vamos carregar pro resto da vida. Parabéns! Azul, uma aula espetacular e inesquecível. Obrigada! Azul, meus parabéns! Você é incrível! Sua aula é excepcional! Espero que volte mais e mais e mais vezes pra nos prestigiar com a sua presença e ilustre! Obrigada! Azul, adorei sua aula e parabéns pelo seu trabalho aqui! Volte sempre! Azul, obrigado pelo trabalho! Foi muito bom me ajudar a desenvolver o meu lado do time! Volte sempre! Show, Azul! A sua aula faz realmente toda a diferença! É gratificante! E realmente, assim, na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal faz toda a diferença! Valeu mesmo! Show! É incrível que a gente pode aprender em poucas horas, né? Você sobre ensinar a gente, a gente aprende direitinho e a gente vai levar pro resto da vida! Valeu, Azul! Azul, parabéns! Sua aula foi fundamental na minha vida, tanto profissional como pessoal! Só tenho que agradecer todos os seus ensinamentos! Parabéns! Sua aula é incrível, incrível! Carregar pro resto da vida! Muito obrigada e volte sempre! Azul, eu agradeço por tudo! Obrigada por essa aula maravilhosa e eu quero que você volte aqui ainda! Beijo! Azul, obrigada por essa aula e eu espero que você volte mais e mais! Volta, Azul!